E começou a segunda etapa de vacinação contra a gripe. Nesta fase, estão povos indígenas, doentes crônicos, profissionais de transporte coletivo e portuários. Este motorista se antecipou. Como tinha de pegar a estrada, tomou a vacina contra a gripe em São Paulo nesta quarta-feira. Falar para os motoristas de caminhão que é muito importante tomar essa vacina para prevenir essas gripes aí. E para a gente, principalmente, que somos caminhonetes que rodamos o país inteiro. Nesta segunda etapa de vacinação, que começou nesta quinta-feira, estão incluídos, além de grupos como doentes crônicos, povos indígenas e a população carcerária, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários. A vacina pode ser tomada em qualquer serviço público de vacinação, como postos e unidades básicas de saúde. É uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. Uma recomendação é que os caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários apresentem algum documento que identifique a categoria em que atuam. Pode ser carteira de trabalho, documento de habilitação ou uma inscrição como sócio de sindicato de transporte. De passagem por Brasília, seu Cristóvão vai aproveitar para se imunizar. Caminhoneiro há 40 anos, ele conta que não perde as campanhas de vacinação contra a gripe. É, todo ano eu vacino, que acho importante, né, porque a necessidade está na estrada também, viaja muito, né, então tem que vacinar, eu acho importante sim. Segundo o Ministério da Saúde, até o último dia 13, mais de 90% dos idosos já se vacinaram contra a gripe. Para este grupo, a vacinação começou no fim de março. A campanha deste ano termina em 22 de maio.